O Lago Eri é sem dúvida um local de lazer, mas há outro aspecto deste lago que é bastante menos conhecido e que não será menos importante. A pesca. A pesca que aqui se desenvolve já com processos modernos, como não podia deixar de ser, e onde os portugueses têm um papel bastante importante. Mais concretamente, aqui em Limington, que é servido pelo porto de Wheatley, que a propósito é o maior porto do mundo em volume de capturas de peixe de água doce, nós viemos fazer também a companhia, a tripulação do Isabel Maria, para que possamos testemunhar um dia de faina. Um dia que começa bem cedo, que começa por volta das três da manhã. Por isso, nós vamos aproveitar para descansar um pouco, pois temos um dia com bastante azáfama à nossa frente. O Isabel Maria espera-nos esta madrugada e nós queremos estar preparados. Até logo. O Isabel Maria Três e meia da manhã e o Isabel Maria pronto para partir. É sempre muito cedo que tem início a faina da pesca, que dura em média cerca de doze horas. O pesqueiro fica a duas horas de andada e, por isso mesmo, aproveita-se esse tempo para dormir mais um pouco. No dia anterior, foram largadas as redes que hoje vão ser aladas. Depois, a tornam-se a largar. Depois, a tornam a ser aladas. Isto num ciclo diário que começa na primavera e termina no outono. Os companheiros do Isabel Maria são todos oriundos da Praia da Nazaré, pescadores de tradição transferidos do Oceano Atlântico para a água doce do Lago Eerie. Os nazarenos constituem, aliás, a principal mão-de-obra deste lago. Sr. João da Silva, há quantos anos é que ando ao mar? Aqui há oito. E aqui e lá há quantos anos? Há 32. Então, uma vida de pescador? Pescador. Quais são as diferenças grandes da pesca aqui do lago e da pesca no mar? A diferença é pouca. Rogério, há quantos anos é que ando ao mar? Uma média de 30 anos. Comecei na pesca da sardinha, depois andei uns 6 ou 7 anos na pesca da sardinha, depois fui 8 anos para a pesca do bacalhau e depois desembarquei, fui para a pesca do Cabranco, na Mauritânia, e agora vim para aqui e também já estou aqui há 8 anos. É um profissional da pesca? Eu penso que sim. Penso que sim. Logo que é avistada a boia que marca o local onde estão as redes, começa o trabalho. Com a ajuda dos aladores mecânicos começa a regolha das redes. Legenda Adriana Zanotto Wheatley é o porto que serve de base a toda esta atividade que, aliás, remonta já ao século passado, embora só mais recentemente a pesca do lago Weary a constitua a alternativa à grande vocação agrícola da região. Limington, por exemplo, a 11 quilómetros do porto Wheatley, é efetivamente a capital do tomate do Canadá. Mas voltemos ao Isabel Maria. Os primeiros raios de sol anunciam o nascer do dia. Já lá vão um bom par de horas de trabalho e a alagem de quilómetros e quilómetros de redes continua, bem como a sua largada. Manobras que, por vezes, são feitas simultaneamente. Entretanto, há que desemalhar o peixe e separá-lo. O Isabel Maria está dotado de moderna aparelhagem de navegação e de detecção de cardumes, mas nem sempre os resultados são os desejados, como nos disse, aliás, Jorge Barbosa, mestre do Isabel Maria. Mas a pesca é assim mesmo. Uns dias melhor, outros pior, outros assim e assim. Por exemplo, hoje nós tivemos um dia, enfim, nem muito bom nem muito mau. Ah, sim, eu direi que foi um dia mau, um dia mau. Um dia mau? Não estamos habituados realmente a isso. A mais? Quer dizer, não estamos habituados realmente a esta quantidade de peixe. Portanto, isso foi mau, foi um dia mau. Em termos de peso, mais ou menos, quanto é que é um dia mau? Bom, eu considero um dia mau, desde o momento que não chega, 2.000 pounds, é um dia mau. Um dia mau. 2.000 pounds. E o que é que se considera um dia mau de Fyne? Para mim, considero a volta dos 4.000 pounds. 5.000 pounds de peixe. 4.000 a 5.000 pounds. E isso traduzido, portanto, em dinheiro para os camaradas da companhia? Quanto é que isso fica traduzido, mais ou menos, para cada um? É, num de todos. Depende do preço de peixe, portanto. Em números assim. Eu direi que a média, a média acelerial aqui neste barco é à volta dos 200 e tal a 300 dólares por dia. Por dia, média? Sim. Cada homem. Quero dizer que há dias melhores, evidentemente. Sim, evidentemente, há dias até é possível ganhar em 1.000 dólares cada uma vez. Cerca de uma hora da tarde é decidido voltar. Está feito para hoje. Tempo agora para descontrair um pouco e aproar a Whitley. Como companhia, as gaivotas, que sabem que o Isabel Maria pode significar uma boa refeição. O Isabel Maria pode significar uma boa refeição. O Isabel Maria pode significar uma boa refeição. O Porto aproxima-se e Adriano Codinha, proprietário da Saco Fisheries, a empresa a que pertence o Isabel Maria, está na doca à nossa espera. Faz-se a pesagem do peixe, uma vez que existem cotas de captura que não podem ser ultrapassadas, a fim de garantir uma existência contínua do peixe no lago. As cotas são coisa de há poucos anos, como nos explicou Adriano Codinha. Se a pesca for indiscriminada, é natural que, mais ano, menos ano, as espécies ficarão extintas. Existe alguma coisa para evitar isso? Não existia até ao fim de 83. A pesca era, como disse, indiscriminada. Só que o governo impôs um sistema de cotas a partir do ano de 84. E a quantia que nos é permitido pescar é sempre inferior àquela considerada como produzida pelo lago e cuja decisão é tomada pelos biologistas. Portanto, a cota é nos dada pelo governo, consoante a informação biológica na reprodução das espécies no lago. Quer dizer que a cota pode diferir de ano para ano? Exato. Consoante a produção que eles estimam que vai acontecer. E é que, depois de 83, se tem notado alguma diferença notória no volume de capturas? Grande, grande. Há uma diferença grande na preocupação em preservar as espécies, na preocupação em manter um preço corrente no mercado, o que até um certo ponto ajudou bastante as empresas. A decisão do Ministério dos Recursos Naturais de impor cotas foi uma decisão acertada que nos beneficiu a todos, grandemente. Mesmo assim, o volume de capturas anual cifra-se em dezenas de toneladas de peixe que, curiosamente, na sua maior parte, são consumidas no exterior. A maioria desse peixe, com 90% ou mais, é exportado, em grande parte para os Estados Unidos, para o Japão e para a Europa. Todos os dias, ou quase todos os dias, vai peixe fresco de avião, já filetado, pronto a ser consumido, para a Europa, designadamente para a Suíça. Então, quer dizer que isso implica uma entrada de devisas importante no Canadá? Sim, a maioria do peixe que nós pescamos é exportado e, como tal, a maioria são devisas estrangeiras que entram no país, na economia do Ontário e do país. Por aqui se deduz que a pesca é uma fonte de riqueza da qual, afinal, todos nós beneficiamos. Os agentes produtores dessa riqueza são os pescadores de água salgada que, mercê do seu poder de adaptação e do seu destino, são agora pescadores de água doce. Adriano, o Adriano é da Nazaré e a grande maioria dos pescadores que trabalham nestas águas são nazarenes também. Eu não pude deixar de notar o seu sorriso quando falávamos de que era da Nazaré. Com certeza. E há uma pergunta que se põe. Se pescadores nazarenes, portanto pescadores do Atlântico, pescadores de mar, terão, eventualmente, as suas técnicas, o seu modo de trabalhar, isso não se traduziu em dificuldades depois para que pudessem trabalhar nas águas do lago Weary? Há sempre um período de ambientação, de adaptação, mas a pessoa que anda na pesca é outro tipo de pesca e é só uma questão de apanhar o hábito que os outros explicarão. Eu sei que o Adriano também foi pescador. Foi pescador durante muitos anos. Adriano Codinha veio para o Canadá em 1961. Pescador de profissão teve conhecimento deste país nas viagens que fez na pesca do bacalhau. Decidiu mudar-se e durante mais de 10 anos trabalhou noutros mistérios que não a pesca. A ideia da formação de Sacro Fisheries aparece apenas na década de 70. Com um barco, com 5 pescadores. Em 1983 atingimos o auge com 7 barcos e à volta de 45 pescadores e mais 6 mulheres a repararem as redes e a fazer redes novas, a entralhar em redes novas. E depois a cota já não era mais importante um grande número de barcos não é assim importante um grande número de licenças porque cada licença traz consigo uma cota e então é que maximizar o uso de cada barco através de uma cota maior e a cota maior adquire-se através da acumulação de licenças num barco. Que é o que acontece neste momento. Exato. Nós hoje temos 11 licenças e em 83 tínhamos 7 licenças para 7 barcos e hoje temos 11 licenças para 4 barcos 2 meus, 2 da companhia e 2 que trabalham em porta de obra que foram em tempos nossos e que vendemos a pessoas que pescam as nossas licenças 4 dessas. Muito bem, quer dizer que desde há 16 anos para cá a Sacro Fisheries tem andado de vento em poupa. Na maior parte dos carros nem tudo foram rosas mas foi uma questão de tempo e tudo se normalizou mas passámos os maus bocados. Adriano Codinha, muito obrigado e muitas felicidades. Obrigado Carlos, é um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.